Olá! Bem, vamos ver agora os identificadores de esquadrias, portas e janelas, ok? Bem, quando você insere uma porta ou uma janela, vamos aqui no exemplo da janela, por exemplo, ele automaticamente vem a identificação, tá? E quando não vier? Quando não vier, por exemplo, geralmente acontece quando não vem a identificação, quando você insere em um corte, ou em uma elevação, ou no 3D, e aí planta baixa não aparece, como essa aqui, por exemplo. Ou então, você sem querer, opa, ops, ou você sem querer, deletou, pronto, deletei. Como é que insere? Quando não tem. E a gente vai ver como é que é dita. Quando não tem, você vem bem aqui, olha, identificador de categoria, tá? Aqui, olha, em anotar, identificador de categoria. Aí você aproxima e clica nele e coloca lá, tá? Então, eu vou fazer aqui nessa janela e nessa janela, pronto, tá? Você pode também escolher a opção com, olha, chamada de detalhe. Aí ele põe uma linha, ó, tá? Tudo bem? Vamos ver uma porta que não tem aqui. Essa porta aqui, olha. Pronto, clica nela, ele chama. Aí, olha, se eu puxar pra cá, ele fica lá, a linha fica de chamada. Ah, não curti essa linha. Desmarca bem aqui com ele selecionado. Aí, por não, você clica nele e altera pra cá, tá? Esse é o identificador das esquadrias, tá? Aí você diz assim, David, aqui tá com essa pílula, né? E aqui tá, esse, essa figura que eu não lembro agora, tá? Me ajude aí, um hexágono, né? Um losângulo, não. Bom, sei lá. Seleciona, tá? Meu negócio é Revit, tá legal? É isso aí, meu irmão, vamos nessa. Então, você seleciona editar família. Eu quero editar, aí de novo, vamos entrar naquele outro campo, num novo estilo, novo plano do Revit, ok? Aí você diz assim, eu não quero esta linha, você não quer essa linha, eu não quero 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 essa linha e nem esta. Eu posso colocar um círculo aqui, ah, nem vi isso na anterior, né? Vamos colocar um círculo, então, aqui pra ajudar a gente, tá? Você vê bem aqui, início, e tem linha, linha, simplesmente, como no CAD. Aí você clica aqui, olha, na bolinha, e puxa uma linha pra cá e coloca ele lá. Pronto. Clica nele, alinha aqui direitinho com a seta, tá bom? E manda carregar no projeto. Exército teste 1, pronto. Aí substituir o existente 5, pronto. Ah, não ficou legal, ó. Tá cortando aqui, tem que ficar um, tem que gerar um círculo maior. Então, seleciona e edita novamente, tá? E eu vou clicar bem aqui nessa bolinha, olha, expandir. E também jogar um pouco mais pro lado aqui, tá? Pronto, vamos carregar no projeto, vamos ver como ficou. Substituir o existente. Pronto, ficou melhor, né? Mas ainda assim, olha aqui, sobrou, foi muito pro lado, né? De novo, seleciona, editar a família. Posso diminuir um pouquinho mais e também centralizar um pouco mais aqui. Carregar, ok, substituir. Pronto, agora ficou legal, né? Tudo bem? Eu modifiquei só esses aqui das janelas, tá legal? Esse aqui, olha, tá com a linha. O padrão é sem linha, então tira aqui. E o padrão também é interno. Então, coloca aqui a linha aqui, ó. Ele já se alina um com o outro, viu? A linha tracejada verde. Pois então. Da porta, mesma coisa. Seleciona, edita a família. Não curti isso aqui. Nem esse, ups. Nem esse, nem esse. E nem esse. Eu curti a linha. Então, início, linha. Clica a linha. Ups. Ah, eu tinha que ter marcado aqui. Pronto. Beleza. Aí, manda carregar no projeto. Vê se fica legal. Substituir o existente. Ficou legal, tá? Beleza. Agora, temos os identificadores tudo dentro da bolinha, né? Tudo bacana, certo? Aí, vamos ver aí na sequência. É lógico que cada identificação aqui, olha, P1. Aqui, nós vamos alterar. Ó, eu quero o J1 por esse tipo de janela. Ele pergunta se vai substituir as outras, certo? E esse aqui vai ser a J2. Basta você clicar dentro, ó. Ele abre o ponto de edição. J2. Pronto. Tá? Beleza. Esse é o identificador das esquadrias. Tá legal? Linkado esse identificador das esquadrias com a tabela. Certo? Ora, vamos lá. Eu vou aqui em vista. Tem que ser rapidinho. Tabelas. Tabelas e quantidades. Clicou aqui. Aí, eu quero o que eu quero. Eu quero janela. Aí, vamos lá. Janela, 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 janela. Ok. Quem que eu quero jogar pra cá? Tá? Eu quero jogar a... O tipo, né? Aquele elemento é o tipo. É o tipo mesmo? Vamos ver aqui. Dá ok. Não. Não é o tipo. Tá? Então, seleciono. Vou aqui nas propriedades. Campos. Campos. Deu tchote. Peraí. Pronto. Voltou. Ali é o tipo ou é o número modelo? Acho que é o modelo. Pronto. Ok. Vamos ver se é o modelo. Não. Não é o modelo. Tem que aparecer J1, J2, J3. Eu vou editar o campo novamente. É o... A marca. Vamos ver se é a marca. Um deles eu tenho que acertar. Não é também a marca. A gente tá falando de janela, né? Então, quando você não sabe, que nem eu aqui, você seleciona e põe todo mundo a posteira. Mas dá um trabalho. Vamos ver aqui. Descrição, código, largura, marca do tipo. Acho que é marca do tipo. Vamos ver. Pronto. É marca do tipo que eu tava procurando. Tá? Então, o que você vai fazer? Eu vou pegar a marca do tipo e vou acrescentar um outro aqui também, que eu tenho certeza qual é. Que é o comentário. Tá? Comentários do tipo. Pronto. Ok. Eu vou tirar os outros. Eu só quero a marca do tipo. Que é, ou seja, janela 1, janela 2, janela 3, janela 4. Aí eu vou colocar aqui, em vez de marca de tipo, modelo. A descrição desse modelo J2 é, janela de duas folhas de alumínio, por exemplo. Pronto. Isso vai se aplicar a todos que estiverem usando o J2. J1, janela de uma folha madeira. Isso aplica a todos. Olha, repete a todos. Tá legal? Aí, o que eu quero também aqui? Propriedades. Opa. O vídeo tá aqui. Eu quero altura, altura, o que mais? Altura do peitorio. É interessante inserir a altura do peitorio. Contador. Contador também é importante. Quero saber quantidades. Código montável, descrição da montagem, família, fabricante, largura, nota, nível, linha de classe, operação, tipo de estrutura. Então. O tipo já está lá, né? O que é que eu não quero daqui? Eu não quero modelo. Então, remove. Olha como é que faz. Marca também não me interessa. Marca do tipo interessa, que é o modelo. Comentários do tipo, altura do peitorio. O contador. O contador vai lá pra cima. Vou clicar aqui e vai lá pra cima. O tipo já está lá. A marca do tipo, que é o J, J, não sei o que. Comentários do tipo, altura do peitorio. Beleza. Então, eu dou ok. Pronto. Olha como ela fica bonitinha. Contador é 1. Aqui eu vou tirar essa sequência. Simplesmente eu vou colocar nada. Posso deixar com nada? Posso. O tipo. Esse tipo aqui, já tem as dimensões dela. A dimensão podia entrar aqui. O modelo já está dando. Essa é a altura do peitorio. Pra cada uma delas. Posso alterar aqui? Ah, meu amigo. Pior que pode. Direto na tabela. Ele já vai alterar lá. Tá legal? Beleza. Aí o que eu faço com essa tabela? Volto aqui na minha folha. E vou inserir essa tabela bem aqui. Assim, olha. Pronto. Vou aproximar aqui. Vou clicar nela. Eu vou abrir esse cara aqui. Altura do peitorio. Vou abrir mais pra cá. Eu tenho a minha tabela de esquadrias. Já na minha folha de impressão. Puxo ele pra cá. Porque me interessa só a quantidade. O tipo também. Posso agrupar isso aqui. Vamos ver mais à frente. Esse campo aqui, geralmente, ele é maior. Que é o da descrição. E a altura do peitorio também não precisa. Ter uma tamanho muito grande. Pronto. Olha lá. Isso já está na minha folha de impressão. O modelo J2, janela de duas folhas, alumínio com peitorio de 1. Quais dimensões? 90 por 120. Tá? Esse cara aqui devia entrar aqui, né? Era. É isso aí. Então, modificar ele. Eu volto aqui pra minha tabela de janelas. Volto aqui pra opção editar o campus, né? De novo, dei um tilt. Passou o tilt. Esse tipo aqui, ó. Eu vou descer ele. Ele vai ficar aqui antes da altura do peitorio. E aí, ok. Pronto. Olha lá que beleza. Vou diminuir mais ainda aqui. Pronto. Aí, é... Volto lá na minha prancha. Olha, já está configurado. Olha lá que beleza. Modelo. Vou diminuir um pouquinho mais aqui. A altura do peitorio, eu vou abrir mais espaço aqui. Olha lá. Tabela de janela, já está tudo aqui. À medida que você for colocando lá, depois eu vou fazer uma tabela de porta, uma tabela de materiais, tá? Volto lá pra planta do início. Preocupação de fazer rápido. Não pode ter aula muito chata, cansativa e tal. Beleza? Então, J1, J1, J1. A única J2 é esta aqui, de uma folha. Eu errei, né? Depois altera lá. É super fácil. Tá bom? Identificadores de esquadria. É isso aí.